Avisa lá piranha, se você quer putaria, pode procurar os queridos do Complexo, os queridos do Flamuguinho, tá ligado? Aê DJLC, esse é o Daniel Fernandes, aê THD, DJ Eric FB, tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Sabe que eu sou herói, vulgo mister vagabundo, o poder da minha piroca, é te levar, pô do mundo Vem, 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 vou te levar, vem gravar seu conteúdo Vem, 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 vou te levar, vamo fuda e satura O poder da minha piroca, é te levar, pô do mundo Vem, 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 vou te levar, vem gravar seu conteúdo Moreninha, satisfazer a morena aqui Moreninha, satisfazer a morena aqui 15 minutos de sinta, quase com você se iludir Moreninha, satisfazer a morena aqui Moreninha, satisfazer a morena aqui 15 minutos de sinta, quase com você se iludir Prita rara brasileira, com aquele fogo na buceta Vem, patrita, os criados complexos te fode inteira Vem, patrita, os criados flamengo te fode inteira Prita rara brasileira, preta rara brasileira Vem, patrita, os criados flamengo te fode inteira Vem, patrita, os criados complexos te chupa inteira Vem, patrita, os criados flamengo te fode inteira Prita rara brasileira, com aquele fogo na buceta Vem, patrita, os criados complexos te fode inteira Porra, porra